E aí, beleza? Passou pra mim? Vai comprar um pouco supremo e coloca o meu código Xilis, Marcelo. Não vai te custar nada e você vai estar me ajudando, eu que sou pobre meningo. Use o código, bora. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas ilustres do Pig, que é o Toaac e o King. Então me diga, vocês dois que são aí os representantes. Esse jogo é melhor que Pig ou nem? É sim ou claro? Sim ou claro? Mas eu não acho melhor não, tá ligado? Que caos? É, isso doido. Na minha opinião, porque isso aqui não tem nem bug direito, véi. Que susto emo, mano. Vai morrer agora, vai morrer agora, Mr. Roy, vem cá, vem cá. Abre essa porta aqui, Mr. Roy, vem cá. Aqui, já morreu. Não! Agora você morre, Toaac. Agora você morre, Toaac. Volta aqui, Toaac. Vem, coloca. Aí, coloquei. Olha que cara doidão, mano. Vem cá, então. Vem cá, então. Abre, porra. Vem cá, Toaac. Ele veio. Morreu. O quê? Como é que mata? Eu encostei nele. Dá um tapa. Dá um tapa. Ah, mano, não vai, doido. Eu não. Eu não. Não, o cara fechou a porta na minha cara, véi. Vem, Toaac. Vem, vem. Vem cá, Toaac. Vem cá, agora. Agora você tá sem coisa, vai. Oh, cara, mano. Que lixo. Olha lá. Eu encosto e não mata, bicho. Que jogo podre. Eu acho que... Esse jogo é R6? Como é que é? Deixa eu encostar, Toaac. Deixa eu fazer o teste. O teste pela ciência, Toaac. Pela ciência. Ai, tá... Que ciência. Oh, oh, mano. Caraca, não pode estar. Não acontece nada. Chora. Oh, já chega. Vou cair fora porque minha pressão já tá baixa. Caraca, é muito zoado, bicho. Que lixo, mano. Oh, já tô com a Green Key aqui, ó. Onde pega isso aqui. Oh, a gente precisa dar... A Green, a Green usa lá embaixo. É aqui, ó. A Green é aqui, mano. Quero ver vocês vim aqui pegar. Pega a Chapeciando que eu tô preso, velho. Marcelo, vem cá. Quero ver vocês tenta colocar. Coloca aqui, vem cá. Coloca aqui. Meu Deus do céu, velho. E aí, King? Coloca aqui, Toaac. Vem. Vem cá, Toaac. Ah lá, mano. Eu encosto nos caras. Os caras não morrem, duro. Vem cá, Toaac. Vem cá, Toaac. Tá difícil aqui. Vem cá, Toaac. Tá difícil aqui, velho. Vem cá, Toaac. Vem cá, Toaac. Lógico com a porta, velho. Os caras não abram a porta. BELA, os caras não morrem. Agora morreu. Toma, seu trouxa. Corre, me linche. Vem cá, Místerói. Oh, cara! Aí, King, corre. Vem cá, Místerói. Vem cá, Místerói. Ô, King. Por que a gente ficar aqui, mano? Bora, bora. Assim, ó. Ó, tu tá escondido, escondido. Caraca, a chave veio de voando. Meu Deus, velho. Que isso? Não corra, Místerói. Tô escondido, mano. Ninguém tá me vendo aqui. Vem cá, agora você que morre. Agora você que vai morrer. Já era. Agora você que vai morrer. Ih... É? Ih... Lixo. Tem um monte de passagem ali. Será que eu caí na trepa aqui pra ficar mais fácil? Cai aqui pra mim ver então. Ah, vamos ver se você é bom mesmo. Cai aí na trepa pra mim ver se você é bom mesmo. Cai aí. Ó. Ó o cara. Como é que esse cara desbloqueou isso? Ah, fi, eu tô fazendo cap. E tem que vocês tão moscando aí, ó. O que que você pegou aí, M? É, mano. Ah, chave amarela. Eu não sei pra que... Chave amarela? Usa no copo. Quero só ver então, mano. Quero só ver então. Ih, caiu na trepa, hein. Cadê o cara que... Quero ver então se vocês vão usar essa chave amarela aí. Vem cá, então. Ele vai tirar o amarelo do velho. Vem cá, então. Vem cá, então. Quero ver quem vai ser o macho. Quero ver quem vai ser o macho de usar essa chave aqui. Vem cá, hein. Vem. Vap, não tem nem uma ação. Vap. Alguém deu um grito aí, velho. Um grito da vitória, mano. Cadê? Será que é esse? Vai, King, vai. Vai, King. Pera, pera, pera. Ele não taca a chave. A chave voltou lá atrás. Relaxa, gente. Ah, é verdade, né? Pô, é Vap? Então, pera aí. Podia matar isso aí. Aí, mano. Tô ajudando vocês. Caraca. Pegue o Milde. Pegue o Milde, eu nem. Por que, família? Pera aí, King. Pegue a chave roxa, gente. Nem precisa da chave amarela. Eu acho. Agora que eu lembrei. O cara, mano, beitando. Ah, aqui também na chave roxa não tem como você pegar a gente. O cara beitando. Pode vir, Marcelo. Vem cá, mano. Deixa eu pegar. Por que ele tá aqui? Vem cá, filho. Vem cá. Vocês não vão pegar essa chave aqui, não. Tem tempo, não? Não, Marcelo. O que é isso? Eu não preciso... A gente não precisa deixar a chave, velho. Pô, não tem tempo, não. Não. Tem, relaxa. Olha o tempo ali em cima contando, velho. E o espetador não tem, não. Puxa. Papo, não tem com o Hospital King. Olha o que é isso. Prêmio médico aqui, mano. Vocês não falaram que eu não precisava dessa chave aqui? Por que vocês estão aqui? Por causa que eu quero encher seu saco. Vamos aqui. O cara tá brincando com a cara do maçã. Desumido não. Cala a boca e o morto não fala. Vai ficar sinistro agora, mano. Oi? Cala a boca e o morto não fala. É. Ai, que coisa. Algum mister ali, mano. Pode bug e administro. É isso aí, mano. Bora, bora. Pode bug e administro. Não, pode não. Não, mas eu... Ele tá aqui dentro, esse safado ali, ele ali. Mano, eu entrava. Eu entrava. Eu entrava. Eu toquei a chave, mano. Eu entrava. Em geral, é verdade, mano. A gente esqueceu de pegar a chave. Sai daí. Não, Marcelo. Aqui fiz top 10 esconderijos, mano. Aí a galera que tá expectando. Olá. Ai, ele veio. Por que você não veio matar, velho? Nada a ver. Porque não tem como, Dan. Vem cá, Akin. É, essa lenda que só os... É, que baguinho, mano. Vem, Marcelo. Só falta você. Não. Só falta a cara de macho. Relaxa, fi. Ó. Mano, o que é que tem tudo ali na parede? O cara acha que eu não vejo ele ali no cantinho, ó. Tá me vendo, mano? Tá me vendo, não? Ele ficou até em silêncio. Eu vou entrar aí, mano. Tá me vendo, não, mano? Tá me vendo, não? Eu vou entrar aí. Eu tô falando, mano. Eu tô te vendo aí sim, seu safado. Vou entrar aí. Ah, mano. Aí veio. Vai, vai, Mr. Ah, não, mano. Vai, Mr. Ó, o cara dormou um walk. Volta aí, um walk. Tem essa não, Mr. Tem essa não. Uh, uh, uh. Ah! 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 Não, Marcelo. Não, Marcelo. Ah! Eu quase escapei, mano. Esse cara aqui faltava muita coisa, mano. Você travou na porta, senão você teria escapado mesmo. Sem ficar camperando, mano. Que quem campera é lixo, hein. Eu vou capturar, então. O cara, esse outro denomina lixo. Já pegou aí, ó. Já vou usar. Não, aí não tem nada, não. Ah, sou eu. Eu vou fazer speedrun desse capítulo agora, mano. Vá, perdi o de invisível, mano. Vem cá, emo. Vem cá, emo. Abre porta. Oh, cara, deu uma lesão. Caraca, hein. E não usa a chave, hein. Pô, usa o martelo logo, velho. É, usa o martelo aí. É, falta o martelo, velho. Pera aí, tá na minha mão, tá na minha mão. Alguém vai ter que se sacrificar, hein. Ó, chukibuma. Porque enquanto ele... Ele coisa... Eu vou, eu vou, eu vou, mano. Eu vou. Venha, emo. Venha. Abre essa porta, emo. Abre a porta, emo. Saia daí. Isso aí, que ele falou, não. Quem camper é gay. Não sei o quê. Sai fora. Mano, eu vou deixar eu dar um ver aqui pro easter egg aqui, mano. Oi, easter egg. Tudo bem com você? Não, esse easter egg aí, velho. Quem que é esse bicho aí? Meu mentor tá escuro. É o MR Stitcher misturado. Valeu. Que, mano? Não, 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 não. GG, noob, noob. Você viu, né, King? Você viu, né? É mole. Sai, emo. É o Marcelo que tá com o Marcelo. Bora, ô... Ô, Marcelo, só falta você, mano. Venha, emo. Ô, King. Como você quer que... Ele fugiu. Nem ferrando que ele escapou ainda. Nem ferrando que o King escapou, velho. Por quê? Mano. Venha, emo. Vai, vai, vai. Vai dar sete minutos de... Vambora, vambora, vambora. Foi, 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 foi. Falou, emo. Falou, emo. O cara tá campeirando, família. Caraca, tá. Deixa eu ver.